Lembro quando te encontrei História de amor Enquanto isso a chuva cai lá fora Me lembro o tempo que a gente se amou Momentos que marcaram o nosso amor Onde você está Eu vou morrendo te encontrar Pra te abraçar O nosso amor começa Vem, tá difícil sem você Eu não posso te perder Faço noites sem dormir E você não está aqui Pro meu pranto enxugar E o meu peito consolar Volta logo, vem pra mim Meu começo, meu e fim Tá difícil sem você Eu não posso te perder Faço noites sem dormir E você não está aqui Pro meu pranto enxugar E o meu peito consolar Volta logo, vem pra mim Meu começo, meu e fim Meu começo, meu e fim Lá fora Lá fora Me lembro o tempo que a gente se amou Momentos que marcaram o nosso amor Onde você está Onde você está Eu vou morrendo te encontrar Pra te abraçar Nosso amor Nosso amor Começa Lá fora Vem, tá difícil sem você Eu não posso te perder Eu não posso te perder Eu não posso te perder Faço noites sem dormir E você não está aqui E você não está aqui Pro meu pranto enxugar E o meu peito consolar Volta logo, vem pra mim Meu começo, meu e fim É difícil sem você Eu não posso te perder Eu não posso te perder Faço noites sem dormir E você não está aqui Pro meu pranto enxugar E o meu peito consolar E custo sem via